Meu nome é Fábio Munhoz e eu estou aqui para contar para vocês um pouco sobre a minha experiência no Futehub. Eu tinha recém voltado de um MBA na Espanha e estava buscando oportunidades no mercado de trabalho e foi nesse meio tempo que eu conheci o Futehub. Enquanto eu trabalhava aqui eu pude perceber que nesses corredores circulavam muitas pessoas influentes do mercado esportivo e foi em uma dessas trocas de ideias informais que eu acabei conseguindo uma oportunidade para trabalhar na Copa América. Hoje eu estou trabalhando para Comebol em Porto Alegre, nos Jogos da Libertadores e na Sul-Americana, nas cidades que eles me mandaram. Se tem um conselho que eu posso dar para vocês é venham para o Futehub, conheçam o espaço, porque além de ser um baita ambiente para trabalhar, se você tem algum projeto esportivo, se você tem alguma ideia, o Futehub talvez possa ser um empurrão que faça você tirar do papel essa sua ideia. E além de tudo, além de tudo que esse espaço pode te oferecer, a resenha que rola aqui dentro com a segurizada é muito foda.